A lista Euroverin é provavelmente o homem com quilometragem mais alta em atividade no UFC. São 64 lutas profissionais só de MMA, fora toda uma extensa carreira no kickboxing. E veja bem, o holandês que completa agora 40 anos no início de 2020 foi a nocaute 14 vezes só no MMA. Isso quer dizer que sua capacidade de absorver castigo já não é mais a mesma há muito tempo. Entre 2013 e 2014, ele foi a nocaute 3 vezes num curto período de tempo. E sua carreira só segue viva até hoje, porque naquela ocasião ele entendeu a dura realidade e fez alterações necessárias, muito necessárias no seu jogo. Wolverin basicamente entendeu que como peso pesado não dava mais para assumir a trocação franca, mesmo contra adversários inferiores tecnicamente em pé. Lembrando que ele já foi campeão do K1 World GP, que na época era o maior torneio de trocação do mundo. Nessa época ele, que sempre foi um grande andarilho, passou por todas as academias que vocês imaginarem, posou, fincou base na Jackson's MMA, dos cerebrais Greg Jackson e Michael Winklejohn. E foi a partir daí que vimos a versão estratégica do Wolverin, batendo e saindo, jogando no contra-golpe, bem mais fechadinho, se protegendo com um casco melhor, apostando nas quedas e etc. Hoje na luta principal do UFC Washington, foi exatamente esse senhor que deu as caras, até porque contra o poderoso e invicto Jairzinho Rosenstruck, não havia margem para erro na trocação. Além de ter 85 lutas profissionais de kickboxing, a pegada do rapaz de 31 anos nascido no Suriname é simplesmente ridícula. Na última rodada, o veteraníssimo Andrei Arlovski caiu como se tivesse levado um tiro de 12, depois de um cruzado despretensioso, que mal parecia que tinha conectado. Wolverin então fez o necessário, virou o wrestler, botou para baixo com muita facilidade, investiu no ground and pound, quando precisou trocar, se movimentou bastante, não parou na frente do adversário e levou os 3 primeiros rounds tranquilo, tranquilo. Foi nesse momento que vimos que Jairzinho não é exatamente um lutador de MMA, ele é um kickboxer em transição, que foi presa muito fácil para adversário, mas experimentado, completo e estratégico. Acontece que Wolverin com o placar montado relaxou, sentou na vantagem e já no quarto round passou a aceitar a trocação. Já foi o round mais parelho da luta e o Jairzinho acertou algumas blitz perigosas. Mas ainda assim, para 3 jurados estava 4 a 0 Wolverin. Eis que, aos 24 minutos e 56 segundos de luta, ou seja, faltando 4 segundos, um já relaxado Wolverin de guarda baixa engoliu um tiro de escopeta no beiço. Não foi apenas um nocaute instantâneo, mas abriu uma cratera na boca do Wolverin. O beiço dele ficou pendurado. Eu, obviamente, não sou médico nem especialista na área, mas o nível de dilaceração estava tão grande que a impressão que deu ali e que apenas os pontos não vão resolver. Vai precisar de algum procedimento cirúrgico, estético, para corrigir. E o recado final é esse. Contra um adversário de 115 quilos com esse nível de poder de fogo, a vigília tem que ser permanente, eterna. Porque, como o próprio Jairzinho disse, pós-luta com ele é um tiro, uma morte. Cheio de moral, o vencedor ainda mirou bem alto no peso pesado número 2 do ranking. Abre aspas. Eu quero pegar esse cara grande e assustador chamado Francis Enganou. Francamente, acho mais provável o Enganou acabar emparelhado com o Alexander Volkov ou até esperar o brasileiro Fabrício Verdun, que é um famoso ex-campeão que volta de suspensão em abril. Mas a verdade nua e crua é que o Jairzinho, sim, virou um fato. Chegou no top 10. Deve assumir a sétima posição na lista, que era do próprio Alixair Overin. Acho ele um lutador completo, bom o suficiente para chegar nas cabeças, quem sabe virar campeão no curto e médio prazo? Não. Por exemplo, se ele pegar o Curtis Blades, um wrestler de grosso calibre, na próxima rodada, ele está morto. Mas, meus amigos, um cara com esse punch, um kickboxer de alto nível, sempre será uma adição bem divertida a essa envelhecida categoria. O Jairzinho ainda é bem jovem. Uma luta dele com o pugilista brasileiro Júnior Cigano na próxima rodada, por exemplo, seria divertidíssima. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre esse tirambaço? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, rumo a 150 mil inscritos, um grande abraço e até a próxima resenha.